Ter mãe é bom demais Esse dia eu tava lembrando de uma surpresa que eu fiz pra minha mãe Era dia das mães, primeiro dia das mães, depois que eu tive a Tereza E minha mãe estava viajando sozinha E aí na volta, o voo dela ia ter uma escala em Campinas, interior de São Paulo E como a gente tem um casal de amigos e outros amigos também em Campinas Eu falei com o Felipe, vamos lá pra Campinas E aí no domingo eu encontro com ela Eu chequei antes com a companhia aérea se ela realmente teria que trocar o terminal Porque vai que ficasse lá dentro da sala de embarque do aeroporto Então seria em vão a minha ida lá E assim eu fiz Confirmei tudo certinho e fomos pra Campinas Passamos o final de semana lá com os nossos amigos E no domingo cedinho eu peguei a TT pequenininha Ela tinha 5 meses mais ou menos Pus no carro e fomos até o aeroporto E aí, como minha mãe não sabia que eu estava lá Eu tive que ficar esperando pessoa por pessoa sair E quando eu avistei minha mãe, aquela porta se abriu Eu vi minha mãe lá dentro E eu gritei um Mãe! E quando eu gritei esse mãe Com certeza minha mãe tá assistindo esse vídeo Ela vai se lembrar disso Foi muito emocionante, tanto pra mim quanto pra ela Porque ela não sabia que eu estava lá Mas ao mesmo tempo ela reconheceu a minha voz Então a mãe reconheceu a voz da filha 99% das pessoas chamam a mãe de mãe Mas a entonação, o tom de voz, o jeito Ela sabia que era a filha dela que estava chamando ela A gente ficou ali só um pouquinho juntas Uma coisa de uma, duas horas Que era o tempo exatamente do próximo voo dela E essa história ficou muito forte Pra mim de como que a mãe conhece verdadeiramente os seus filhos E aí eu fiquei pensando assim Mas se eu gravar esse vídeo com certeza eu vou me deparar com alguém Que não tem esse carinho de mãe Com alguém que sofre ausência materna Que talvez nunca teve um abraço verdadeiro de mãe Mas é aí pra essas pessoas que não tem a mãe aqui da terra Eu quis vir falar da mãe do céu Cada vez mais eu me aproximo de Nossa Senhora E cada vez mais eu me apaixono por Nossa Senhora E eu acredito que como a minha mãe teve essa reação Na hora que ela me ouviu Ela nem me viu, ela me ouviu Eu acredito que é a mesma reação que Nossa Senhora tem Quando a gente clama pela intercessão dela A gente grita Mãezinha do céu, me ajuda E aí na mesma hora ela escuta Opa, peraí, tem alguém me chamando Tem alguém precisando de alguma coisa E eu vou mover o céu pra ajudar essa pessoa E eu sempre reforço aqui no canal Que nem sempre aquilo que a gente pede é o melhor pra nós A gente tem que confiar o melhor sempre virá Então, pra você que tem a sua mãe da terra Carinhosa, afetuosa Um vínculo forte Como graças a Deus eu tenho com a minha Como graças a Deus eu tô criando esse vínculo com a minha filha Que você realmente valorize a sua mãe Essa mulher que Deus escolheu pra cuidar de você Pra te dar carinho Pra te dar umas broncas Pra te ensinar E aí a gente vai crescendo A gente também começa a ensiná-las A gente também começa a cuidar mais delas do que elas da gente Mas que o meu recado de hoje seja Que você confie na sua mãe do céu Nós temos a mãe do céu Eu testemunho na minha vida que muitas graças já foram alcançadas Pela intercessão de Nossa Senhora, da Virgem Maria E esse vídeo de hoje é pra você Pra você que talvez ainda não deu a chance De Nossa Senhora cuidar de você Que você permita E creia Que na hora que você dá esse grito Esse pedido de socorro Ou simplesmente quer um colo de mãe Uma surpresa Um carinho diferente Ela te escuta Ela cuida de você E ela te pega no colo Basta você confiar Eu tenho uma mãe Você tem uma mãe Nós temos A Virgem Maria como a nossa mãe do céu Se você é fã de Nossa Senhora Você deixa o seu joinha aqui Se você gostou dessa mensagem Compartilha aí nas suas redes sociais Mande pros seus amigos Se inscreva aqui no meu canal Se você quiser comentar alguma graça Que você alcançou pela intercessão da Virgem Maria Você fique à vontade E nós vamos espalhando esse amor Pela nossa querida mãe do céu aqui E não se esqueça hein Na hora do aperto Na hora da alegria Na hora que você quiser É só gritar Mãe E ela te ouve Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri